Oi, aqui é o Daniel e eu estou ao vivo aqui no Porto, na Praça da Liberdade. Deixa eu mostrar um pouco aqui onde eu estou, peraí. Estou aqui na Praça da Liberdade, aqui é muito bonito, as construções que tem aqui. Ali tem um McDonald's, ali na frente tem um McDonald's que foi construído no antigo café imperial, então também é uma construção muito bonita. Por mais que você não goste de comer na do McDonald's, vale a pena ir até ali, só para olhar a construção. Ali atrás é a Estação São Bento, eu mostrei um pouco ontem no vídeo, onde tem muito azulejo, ela é toda coberta de azulejo, então é bem interessante. E para o lado de cá é a Torre dos Clérigos, tem ali em cima aquela torre, e essa praça é legal. Tem uma história interessante que tem aqui nessa praça, quer dizer, que dá para ilustrar, né? É essa estátua aqui. Ela é a estátua de Dom Pedro IV de Portugal. E Dom Pedro IV de Portugal nada mais é do que Dom Pedro I para a gente no Brasil. Ele se chama Dom Pedro IV aqui em Portugal, porque já tinham passado outros três aqui. E no nosso caso ele foi o primeiro, então por isso ele lá é chamado, ele no caso aí em Brasil, ele é chamado de Dom Pedro I. E um dos motivos dele ter essa estátua aqui é porque ele ajudou a defender a cidade do Porto durante a Guerra Civil, em 1830, alguma coisa. Teve uma Guerra Civil, onde Dom Miguel foi invadir a cidade do Porto e Dom Pedro veio ajudar, para principalmente preservar a família dele no poder, obviamente. E, bom, ele conseguiu, teve um cerco bem forte aqui na cidade, durante, acho que chegou a passar de um ano de cerco. E, bom, no final eles ganharam, quem estava fazendo cerco, as próprias de Dom Miguel desistiram e, bom, no final perderam. E, não é à toa, depois disso, a filha dele, que ficou, que virou a rainha, nomeou a cidade do Porto como a cidade invicta. Por isso, é o nome, um dos apelidos da cidade do Porto, é Cidade Invicta, porque eles conseguiram sustentar a cidade por todo esse tempo de cerco e, no final, ainda ganharam. Então, essa é uma das curiosidades aqui do Porto, é uma das curiosidades, assim, dessa cidade, que é muito incrível. E é bem diferente, por exemplo, se você, muita gente vem para Portugal, vai direto para Lisboa. E, nada de errado, Lisboa também é uma das cidades que eu mais gosto na Europa inteira, mas o Porto também é uma cidade incrível, vale a pena visitar. É, não sei, eu sei que está cedo ainda no Brasil, mas, de qualquer forma, eu quis fazer ao vivo, a gente está ao vivo agora, porque eu não queria perder essa oportunidade, o dia está incrível aqui. Então, eu decidi fazer esse vídeo. Se você está gostando, não esquece de dar um like para que esse vídeo apareça para mais pessoas, tá? Isso é importante para a gente divulgar o que está olhando por aqui, mais pessoas poderem vir para o Porto também, conhecer essa cidade aqui, que, mais uma vez, é incrível. Dá mais uma voltinha aqui, ó, só para mostrar melhor, as construções aqui dessa praça são muito legais, só na Praça da Liberdade, no Porto, no centro do Porto. E, bom, como pode ver, tem bastante turista por aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado, não esquece de dar um like e, mais para frente, eu vou fazendo mais vídeos ao vivo, a gente está ao vivo agora, e... para mostrar mais coisas. Mais tarde eu estou lá, pela Ribeira, e faço um novo vídeo de lá. Mais tarde eu vou falar um pouco também do vinho do Porto, que tem uma história bem legal também, e muita curiosidade, muita coisa que vale a pena eu saber quando você vier para cá. Um abraço! Tchau, tchau!